Música Bem, gostaria de me apresentar a vocês. Sou o professor Edgar Salvador e Dedeka, do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, daqui da Unicamp. Nasci na cidade de Santos. Vivi por alguns anos a minha infância na cidade, até por volta de 5, 6 anos de idade, quando me transferi para Campinas e a minha família permaneceu aqui durante todo esse tempo, muito embora eu, aos 18 anos de idade, tenha deixado a cidade de Campinas para ir para São Paulo fazer a universidade. Onde ingressei na Universidade de São Paulo, originalmente na área da física, porque era a área que mais me apaixonava e, depois de muitos anos vivendo em São Paulo, eu tive a oportunidade de voltar à cidade de Campinas, agora, então, como professor da Unicamp, em 1977. A partir desse momento, eu me estabeleci na Unicamp e toda a minha trajetória foi construída aqui na universidade. Apesar de ter tido experiência na Universidade de São Paulo, onde me doutorei, eu tenho um vínculo indissociável com a Unicamp e a minha dívida por ela é enorme, porque foi a universidade que ofereceu as condições para que eu pudesse me tornar um historiador que, acredito, de referência relativamente importante no cenário nacional e internacional. Da minha infância, eu guardo uma memória muito forte da cidade de Campinas e do enraizamento de uma experiência que eu adquiri aqui, que foi muito importante para toda a minha vida. Quando minha família chegou em Campinas, ela foi morar no bairro do Guanabara. E eu morei durante muitos anos na Avenida Barão de Itapura com a Carolina Florenci, com a rua Carolina Florenci. Naquela esquina, durante anos da minha infância, existia um cultiço habitado pela população negra da cidade. Era um cultiço muito grande, pouco, cujas condições sanitárias eram muito precárias e que nós convivíamos ao lado dessa população, que na verdade era mão de obra e eram trabalhadores que viviam à margem da sociedade, pouco reconhecidos, praticamente sem nenhum direito e que conviveram comigo. Aprendi com eles, acho que em primeiro lugar, não ter preconceito com relação à etnia de qualquer natureza. Foi com eles que eu aprendi a jogar futebol, a viver na rua como um menino e experimentar a liberdade de percorrer os bairros da cidade em companhia desses amigos. E isso me marcou profundamente e acho que muito daquilo que eu adquiri do ponto de vista da percepção da importância da miscigenação, da diversidade étnica e cultural que fez de mim alguém que se dedicou à área das ciências humanas, eu tenho a impressão de que essa experiência foi muito marcante. Só depois de muitos anos que a gente amadurece e tem a percepção do que foi a sua infância e os seus anos de formação, é que a gente pode aquilatar o valor de determinadas experiências de vida. Eu acho que a ideia de independência, de liberdade e de estar na rua podendo se aventurar num mundo desconhecido em companhia de pessoas que, na verdade, estavam à margem da sociedade foi, para mim, talvez um dos momentos mais importantes da minha formação. Eu acho que muito da minha independência e autonomia intelectual foi adquirida por uma experiência muito radical de convivência na minha infância. Evidentemente, tratavam-se de condições sociais distintas entre a minha formação e o restante das pessoas que circundavam ali no bairro de frente ao cultiço. E eu fui, claro, tive a oportunidade de seguir uma trajetória diferente da deles. Eles ficaram para trás. Eles ficaram na sua própria condição de origem. E eu, na verdade, tive a oportunidade de ingressar na escola normal, no Instituto Educacional Carlos Gomes, e onde fiz o primário, os primeiros anos de aprendizado, de leitura e formação, a minha primeira formação foi na escola Carlos Gomes, da Avenida Anchieta. E, posteriormente, eu fui para o ginásio do Colégio Culto à Ciência, que, à época, era o colégio mais prestigiado e mais importante de Campinas, o mais difícil de ser, de ingressar, tinha um exame de ingresso muito rigoroso, muito difícil, o número de vagas era muito restrito e já era um vestibular para ingressar no Culto à Ciência. E eu tive a oportunidade de ingressar no Culto à Ciência e, é claro, a partir daí, ter uma formação diferenciada daquela que havia sido os meus primeiros anos de formação, que foi uma infância de rua, de menino de rua, jogando pelada e futebol. Talvez até o meu maior desejo naquela época era me tornar jogador de futebol. Fui treinar no Guarani, frequentei as escolinhas de futebol do Guarani. Muitos diziam que eu era um bom meia-esquerda, porque eu era canhoto, mas sabia chutar com a direita também. Mas, é claro, meus pais tiveram um papel muito importante no sentido de que eu buscasse uma formação e me dedicasse aos estudos para buscar uma outra profissão. Na época, ser jogador de futebol não tinha o prestígio que hoje tem para alguns. Na verdade, meus pais, eu ainda não mencionei a minha origem familiar, mas tanto pelo lado da minha mãe quanto pelo lado do meu pai, nós somos de origem, eu sou de origem italiana. Os dois lados da família são italianos. Minha mãe são italianos do norte, Salvatore, da região do Vêneto. Meu avô, inclusive, era de origem austríaca, com a unificação italiana, tornou-se italiano, por força da unificação. E o DECA é da região de DECA, o DECA é da região da Calábria, que depois de muitos anos, num congresso internacional de estudos da história do trabalho em Amsterdã, junto com pesquisadores de todo o mundo, inclusive um pesquisador inglês, ele me revelou que o DECA, que é muito famoso na Inglaterra, por causa, até um dos selos de disco mais famosos do mundo, é o DECA Records, onde grandes orquestras da música clássica gravaram seus discos, e os Rolling Stones também sempre surgiram através da DECA Records. E ele me explicou que DECA era um italianismo da invasão normanda no sul da Itália de DECA, e o DECA se transformou no DECA italiano. Então a minha formação, a minha origem é de italiana, e como nós sabemos na história do Brasil, esses italianos que vieram para serem trabalhadores na cultura do café, como vieram os meus avós, a ideia de todo imigrante é a ideia de ascensão social. Quer dizer, meus pais pretenderam que eu seguisse uma profissão que fosse além deles mesmos. Minha mãe era professora, chegou a ser professora do Colégio Caetano de Campos, em São Paulo, um colégio importantíssimo, formador das grandes elites da sociedade de São Paulo, e meu pai chegou a ser aluno da Luiz de Queiroz, da Escola de Agronomia, e ele teve que abandonar os estudos de agronomia no meio da faculdade, porque o seu pai abandonou a família, e ele, como era filho mais velho, teve que ir para um mercado de trabalho, em busca de algum trabalho que pudesse vir a sustentar uma família grande de irmãos. Mas ele, eu acho que foi responsável também por ser um arrimo de família, e os seus irmãos tiveram sucesso profissional. Uma das irmãs foi secretária da Cultura na cidade de Campinas, durante a gestão do prefeito Rui Novaes, que fez uma enorme reforma urbana na cidade, inclusive na ocasião em que foi derrubado o Teatro Municipal de Campinas, por conta de laudos de engenharia, que ele estava comprometido. Um dos irmãos mais novos, que meu pai ajudou na formação, tirou doutorado na Berkeley, e foi diretor do Instituto Agronômico daqui de Campinas, tem nome de rua, do Dalvo Dedeca, aqui na cidade, e foi um dos grandes pesquisadores na área de agronomia, e diretor do Instituto Agronômico daqui da cidade. Então, eu acho que isso, esse espírito do imigrante, de buscar, através dos estudos, já nessas segundas e terceiras gerações, de chegar à universidade, eu acho que era o grande anseio dos meus pais. E acho que essa é a razão de ter me dado condições de ir estudar no colégio, no colégio mais importante da cidade, ter a oportunidade de me formar no Culto à Ciência, junto com muitos colegas que se tornaram também profissionais importantes em várias áreas do conhecimento, muitos deles aqui, professores da Unicamp também, e nessa formação do Culto à Ciência me permitiu, claro, a oportunidade, me deu a oportunidade de ingressar como um curso muito concorrido na época, que era o curso de Física da USP, que tinha 40 vagas no vestibular, e eu ter tido a oportunidade de ingressar no curso de Física da USP, que era uma área do conhecimento que eu tinha uma verdadeira paixão, principalmente movido por todas as teorias e o grande universo que as teorias de Newton e Einstein suscitavam nessa juventude que almejava os patamares altos da ciência. Meu pai me queria um engenheiro, mas eu não tinha motivação para a engenharia. Eu não era uma pessoa que tivesse desenvolvido com muita facilidade a dimensão prática do conhecimento. Eu sempre me apaixonei pela especulação intelectual, teórica, e a Física me fascinava pelo componente especulativo. Eu sempre fui muito pouco prático. Fui mais curioso e mais voltado à especulação. E isso acho que foi o que me levou para a área da Física. E foi assim que eu ingressei na Universidade de São Paulo e iniciei a minha formação universitária. Bom, a experiência de chegar em São Paulo para fazer uma universidade como a USP, na época era o sonho de qualquer estudante e qualquer jovem de 18, 19 anos de idade. A USP era uma referência para todos, porque representava aquilo que de mais difícil, de mais ambicioso poderia haver no campo da conquista profissional chegar à Universidade de São Paulo. E o ingresso na Universidade de São Paulo me propiciou também uma oportunidade rara, de novo, de conviver em um mundo muito diferente daquele que nos últimos anos eu tinha vivido em Campinas, protegido por uma família muito bem estruturada, muito bem formada e convivendo em um ambiente muito estruturado também, que era o Colégio Culto à Ciência. Chegar numa cidade como São Paulo, sozinho, enfrentando a hostilidade de um ambiente que eu desconhecia foi uma experiência muito radical para mim também. Porque para chegar à universidade eu frequentei o cursinho da Poli. Esse cursinho que funcionava ali na região da Poli Velha, perto da Estação da Luz, nós tínhamos que frequentá-lo durante o período integral para poder se preparar num período de três a quatro meses para prestar o vestibular da USP. E era uma região marginal da cidade. E não havia oportunidade de você, principalmente vindo de fora de São Paulo, fazer o cursinho em período integral e morar em bairros nobres da cidade. Eu fui viver numa pensão habitada pela polícia, por soldados da polícia militar que viviam na região ali da Estação da Luz. Era uma pensão em que tinha colegas, convivi com colegas que tiveram também essa experiência radical, que se formaram comigo aqui no Culto à Ciência. Lembro de alguns deles, o Mário Almeida, que foi durante muitos anos diretor da revista Exame, e que também iniciou o curso de Física e não concluiu, acabou indo para o jornalismo. vivemos nessa pensão, que era um ambiente totalmente estranho para um menino de classe média que tinha saído de Campinas e cair praticamente naquilo que em São Paulo era conhecido quase como a zona da boca do lixo. E nós tivemos a capacidade de não sermos contaminados mesmo por vícios, por experiências que poderiam ter nos levado para caminhos muito diferentes daquilo que nós chegamos na cidade e indo buscar. Isso foi muito, mas isso acabou se tornando uma força para nós mesmos. E acho que o momento político que também vivíamos no Brasil, que era o ano de 1964 para 1965, acabou sendo decisivo para nós, porque a universidade que a gente iria ingressar era também o lugar onde a gente tomava conhecimento daquilo que representou de fato toda a transformação que o Brasil estava vivendo a partir do golpe de 1964. Nós aqui na Unicamp, no Colégio Culto da Ciência, nós tivemos experiência de movimento estudantil. Eu, o Joni, que é professor aqui do Instituto de Matemática da Unicamp, fomos colegas e militamos na União Estudantil de Estudantes Secundaristas aqui em Campinas e já contestávamos a ditadura militar quando ela se instalou em abril de 1964. Mas a dimensão que a cidade de São Paulo ofereceu e a universidade ofereceu para nos amadurecermos e tomar, de fato, posição mais aguçada e de maior conhecimento do que representava aquele período para a nossa juventude e para a sociedade brasileira em geral, a experiência da USP foi muito importante. É um momento muito importante da vida brasileira. É um momento de ruptura política. Instala-se um regime militar em 1964, mas a onda de contestações, a onda de renovação cultural, o golpe militar não foi capaz de interromper. Me recordo que, assim chegando em São Paulo, uma das primeiras experiências culturais que eu tive foi assistir a Arena Conta Zumbi, do Augusto Boal, interpretado pelo Lima Duarte. Até recentemente o Lima Duarte esteve aqui, aqui na Unicamp, sendo homenageado. E eu me lembrei, junto com ele, do dia que eu estava no Teatro de Arena assistindo a ele representando o Zumbi. Cantamos junto até Upa, neguinho, na estrada, Upa, pra lá. Que era uma das músicas que fazia parte, do Edu Lobo, que fazia parte do roteiro musical do Arena Conta Zumbi. Naquele mesmo ano, a Ruth Escobar chegava em São Paulo com o show Opinião, que originalmente no Rio havia sido interpretado pela Nara Leão, e que aqui em São Paulo, por dificuldades da Nara, ela foi substituída pela Maria Betânia. Então, aqui vieram o João do Vale, o Zequete e a Maria Betânia. E, na verdade, a música tema do show Opinião era Cacará. E o Cacará, muito embora tenha sido pela primeira vez interpretado pela Nara Leão, se consagrou na voz da Maria Betânia. Esses foram os festivais da Record. Com 19 anos de idade, eu morava na Maria Antônia. Depois, quando eu ingressei na USP, eu tive a oportunidade de sair daquela zona da Estação da Luz e ir para a Maria Antônia, onde ficava a sede da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que se chamava na época a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras. E lá era frequentada o Chico Buarque. Pela primeira vez, a gente ouvia o Chico cantando Pedro Pedreiro, a Rita, Carolina, que eram as primeiras músicas do Chico antes do sucesso de Roda Viva. E foi naquele ambiente que a gente acabou se formando numa experiência universitária, de um lado, e também numa experiência política, que sempre soube associar ao princípio da criação e da imaginação que a arte e a cultura nos propicia. Eu acho que, nessa geração, o que a gente teve é a autonomia e a liberdade de criar. Não é à toa que é uma geração de valor inestimável para a cultura brasileira, da qual participaram e são dessa mesma geração, Caetano Veloso, Gilberto Gil, a Rita Lee, o Tom Zé, que foram todos contemporâneos nossos. Frequentávamos o mesmo ambiente da Maria Antônia, frequentávamos os mesmos bares, éramos participantes de uma mesma causa e de uma mesma ambição, de abrir, de explodir as convenções e os valores mais estratificados. Nós queríamos superar tudo aquilo que havia sido um peso para que a cultura e o pensamento social brasileiro se libertasse. Eu acho que é uma época que eu acho que foi única na história do Brasil. Eu acho que, mesmo que venha se comparar esse período com outros períodos férteis da cultura, como é a Semana de Arte de 1922, eu acho que nada se compara com as transformações culturais, políticas, estéticas, que ocorreram na década de 60. Eu acho que ter sido ator e participante desse movimento, eu acho que é a coisa mais importante que eu acho que eu pude ter na minha própria experiência pessoal. Ter sido parte desse processo, ter sido participante ativo dessas mudanças. Então, eu acho que essas mudanças que ocorreram no plano da cultura, no plano da política e também no campo do conhecimento das ciências, eu acho que a minha obra e todo o meu trabalho tem muito a ver com essa ruptura, com essa renovação e com essa transformação de conceitos, de paradigmas e que representou um momento único vivido pela sociedade brasileira. Esse contexto social, cultural, político, vivido na década de 60, de rupturas, de engajamento radical em todos os campos do conhecimento e das artes, e da política, eu considero que esse momento acabou sendo extremamente marcante, principalmente para a área que eu acabei me envolvendo e me dedicando, que foi a área de história. Na década de 60, a história, no final da década de 60, com os movimentos de maio de 68 e toda a contestação estudantil, a universidade também passou a sofrer esse impacto muito forte dessas mudanças. A universidade, a qual eu frequentei, me deu a oportunidade de escolher uma outra carreira, que era de historiador, que eu tive a curiosidade, até pelo momento e contexto da época, de me interessar, de conhecer a sociedade brasileira e o contexto da história e da importância que a história estava adquirindo naquele momento, seja no plano nacional, seja no plano internacional. A minha escolha foi uma escolha muito motivada por esse conjunto de transformações. Foi assim que eu fiz o curso de história. São anos de renovação, são os anos em que, pela primeira vez, de forma ainda velada, mas de maneira muito original, iniciávamos os estudos de marxismo dentro da universidade brasileira, principalmente na USP, começávamos a estudar uma literatura que até então era desconhecida no mundo universitário, e isso foi fundamental. Eu acho que as primeiras indagações que eu tive com relação à questão do conhecimento histórico foi justamente lendo textos de Marx. Marx teve uma importância muito importante na minha formação inicial. Não o Marx econômico, da história econômica, do capital, mas o Marx dos textos políticos. Eu, quando li Marx, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, eu fiquei absolutamente fascinado com a capacidade de apreender um momento histórico e ser capaz de enxergar aquilo que nenhum historiador, na época dele, foi capaz de perceber. E isso foi, para mim, uma experiência original. Acho até que o meu livro, 1930, O Ciência dos Ancidos, que acabou sendo o resultado de uma tese de doutorado, teve como primeira baliza o livro de Marx, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que analisava um golpe de Estado, assim como vagas deu no Brasil em outubro de 1930. Então, isso daí foi, para mim, o início de uma especulação e de uma elucubração sobre a história que teve, de fato, num texto de Marx, a minha fonte de inspiração. Acho que esse momento de renovação que inicia-se no final dos anos 60 e atravessa todos os anos 70, os anos 70 do século XX, é o momento em que desabrocha uma nova história no Brasil. E não só porque aqui as condições da ditadura, a repressão e a censura predominavam, mas também porque no cenário internacional havia um movimento de renovação da história muito forte. A experiência que nós vivíamos aqui no Brasil, essa vontade de mudar os padrões da historiografia, os padrões de interpretação e das visões que a história brasileira era construída, essa vontade de renovar, eu acho que não existia somente aqui no Brasil. Existiu também na França, na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Mas eu acho que nós vivemos uma situação diferente daquela vivida pela França, pela Itália, pela Inglaterra e mesmo nos Estados Unidos. Porque a renovação do conhecimento na área de história nesses países ocorreu num contexto de franquias e de regime democrático. Ao passo que aqui, a renovação da história teve que se dar durante um período de censura e de repressão e de ditadura. Então, a renovação daqui teve um sentido e uma radicalidade muito mais profunda, porque tocava no cerne daquilo que era a instituição do discurso político que se apropiava da história para legitimar os regimes de exceção e os longos processos de acordo, conciliação e de ditadura no Brasil. Quer dizer, a história política brasileira foi construída de uma maneira em que o vencedor sempre editou essa versão da história. E foi isso que mais me atraiu. A maior curiosidade, o meu maior desejo era justamente poder escrever uma história que contestasse e derrubasse e comprometesse os edifícios consagrados e idolatrados pela historiografia a qual eu mesmo fui formado. Por isso que, quando eu defendi a tese que resultou no livro 1930, O Silêncio dos Vencidos, foi um... na verdade, acabou sendo... acabou produzindo um impacto muito grande não só na área de história, mas em todas as ciências sociais, em toda a área das ciências humanas. Em 1930, O Silêncio dos Vencidos, acho que talvez tenha sido o primeiro livro de ter uma tiragem e vendagem por parte de um historiador universitário de uma... de edições sendo esgotadas em questão de meses, né? O livro recebeu críticas e resenhas de todos os grandes jornais de São Paulo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal do Brasil do Rio de Janeiro, Correio da Manhã, Revista Veja, A Isto É, e era um livro que acabou por se tornar uma referência do debate político brasileiro. Porque ele, ao enunciar que a história no Brasil havia sido construída através do silêncio daqueles que foram derrotados pela história, ela ocultou a experiência de sujeitos sociais que foram fundamentais para a constituição da sociedade brasileira. E, a partir daí, surgiram novas áreas da história para estudar os silêncios da história. Após a doação da Unicamp, se consolida com uma história social do trabalho para trazer a experiência do mundo do trabalho à tona e à luz do conhecimento da história, seja por intermédio das pesquisas, desde a questão, desde os escravos até os movimentos operários da industrialização e até os movimentos operários contemporâneos e recentes, como foram os estudos que a gente orientou, principalmente da época em que, por exemplo, o Lula estava se formando no ABC. Orientamos teses da formação dos sindicatos que vieram a resultar depois, no futuro, na formação do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que é um momento muito importante de renovação porque a história deixou de ser uma história, em primeiro lugar, marcada pela cronologia dos vencedores. Ela teve a ousadia de buscar um outro tempo, outras temporalidades da história. Uma temporalidade que estava muito mais marcada pela experiência daqueles que não ditam e não contam a história. Descobrir essas temporalidades que são temporalidades da resistência, da rebeldia, da recusa. É uma temporalidade subversiva, no melhor sentido do termo. Por isso que, em 1930, O Silêncio dos Vencidos, quando a filósofa Maria Helena Chaui foi escrever o prefácio do livro, ela menciona aquilo que o livro de fato podia representar. Ela dizia que o livro era, na verdade, uma história contra pelo. Era escovar a história contra pelo. Porque a história escovada contra pelo, o pelo se levanta e os silêncios aparecem. Essa metáfora da história contra pelo é de Walter Benjamin, nas suas teses sobre o conceito de história. Autor do qual eu tenho também uma enorme dívida. Porque o Walter Benjamin, para nós, aqui no Brasil, foi um autor que trouxe muita motivação para estudar esses lugares onde a história modifica os seus rumos e são laivos do tempo. São rupturas que estão radicais que muitas vezes são imperceptíveis e mesmo sendo radicais. E que só um historiador comprometido com o tempo do presente pode ser capaz de resgatar um agora do passado que foi perdido como potência daquilo que poderia ser e que acabou não sendo. que foi derrotado. Então, eu acho que isso foi o que marcou uma revisão radical da historiografia de uma geração. Acho que eu tenho uma certa nostalgia dessa época. Porque acho que a história hoje é muito mais profissionalizada ela é muito mais universitária, está menos presente no debate público do que esteve já na época que eu vivi os momentos de formação profissional como historiador. Nessa época em que essa historiografia dava dava as boas-vindas de um novo tempo, eu me lembro que pelo sucesso do Silêncio dos Vencidos, por um pequeno livro que eu fiz, O Nascimento das Fábricas, que mostrava que a fábrica que sempre se dizia originária de Manchester na Revolução Industrial, teve um modelo precoce aqui no Brasil nos engenhos de açúcar, o nascimento das fábricas era uma reviravolta no tempo das fábricas, mostrando que a fábrica tinha surgido antes no Brasil do que na Inglaterra, nos grandes engenhos. Então, tudo isso eu acho que acabou criando um clima novo para a historiografia. para vocês terem uma ideia, em 1987, a editora brasileira, a editora Paz e Terra me procurou para que eu viesse a dirigir uma coleção com o título era As Oficinas da História, que eu criei. Oficinas da História porque eu queria trazer essas obras que, de fato, modificaram a historiografia daquele período, daquele momento. E eu fui quem tomei de coragem a ideia de traduzir no Brasil um livro que, durante anos, foi considerado intraduzível, que foi The Making of the English Working Class do Edward Thompson. Durante anos, esse livro foi matéria de tradução e nunca conseguiu ser feito e ser publicado. E eu consegui. Foi o primeiro dos livros a serem publicados pela minha coleção Na Paz e Terra, Oficinas da História. Em seguida, eu fiz um livro único de Hobsbawm, Os Mundos do Trabalho, que eram estudos em profundidade do Hobsbawm, do mundo dos trabalhadores ingleses. Fiz um livro muito importante de Thompson, Senhores e Caçadores, e um livro que também marcou de forma significativa a historiografia internacional, que era O Retorno de Matanguer, que eram estudos sobre as classes populares e as práticas culturais das classes populares, de como é que ela lidava com as relações de dominação e a sua resistência aos padrões da cultura vigente. Para vocês terem uma ideia, a editora Paz e Terra, com essa coleção Oficinas da História, eu me recordo que na Bienal de 1987, só esses historiadores, nós publicamos cinco desses grandes historiadores num único semestre. Todos eles em lista dos mais vendidos na área de não-ficção no Brasil. Para vocês terem uma ideia da força que a história tinha e como é que ela atraía o público não-universitário. Não-universitário. Um público letrado, um público curioso por um conhecimento, mas não era um conhecimento de entretenimento da história, que hoje é muito comum nas grandes editoras a publicação de obras de história de entretenimento, textos de evasão para você se evadir do cotidiano, se evadir da rotina e das durezas do dia a dia em livros que te levem para um campo de entretenimento. Não. A história nesse período cumpria um papel decisivo na constituição de novas identidades, na formação de uma sociedade civil mais organizada, mais estruturada e diversificada. Então a história teve um papel fundamental para a constituição das memórias operárias, da memória do mundo do trabalho, para a questão da valorização do passado e nas políticas de preservação do patrimônio, dos bens culturais. É esse o papel que a história teve de modificar o cenário da esfera pública. Isso que eu sinto que a gente se distanciou. Eu acho que isso, eu acho que a história perdeu. Nós nos profissionalizamos. A área de história se consolidou como pós-graduação. Tem hoje comitês em CAPES, em CLPQ, mas eu acho que ela está confinada no mundo acadêmico. Trabalhos extremamente especializados, que requerem pesquisas de grande profundidade e competência que são inegavelmente importantes e de considerável valor. Mas há alguma coisa que a história deixou de ser, que a historiografia deixou de ser. Isso eu acho que é alguma coisa que ficou no passado e recente. não é tão, não faz tanto tempo assim, não é? E que representou, eu acho que pela primeira vez no Brasil, como que o conhecimento da história e das humanidades foram fundamentais para a constituição e consolidação da sociedade civil que buscou os ideais da democracia. eu acho que é isso que nós temos como valor maior da nossa experiência profissional. Eu não deixei de pesquisar em história. Como eu gosto da especulação, da curiosidade de terrenos pouco percorridos, eu fui atrás há alguns anos por conta do arquivo de Sérgio Buarque de Holanda e da biblioteca do Sérgio Buarque que está aqui na Unicamp, no centenário de nascimento do Sérgio Buarque, nós resolvemos fazer uma página da Unicamp só do Sérgio Buarque junto com a Neire do SIAC, nós fizemos uma página e naquela ocasião eu descobri uma tese inédita do Sérgio Buarque que até hoje ninguém leu porque o exemplar que existe aqui na Unicamp está em mimiógrafo a álcool e hoje em condições precárias de leitura já digitalizado mas a leitura é praticamente impossível. Eu fiz a transcrição completa da obra ainda inédita família do Sérgio Buarque alega que é uma obra que ele não tinha desejo de vir a ser publicada mas eu tive a curiosidade de reconstruir essa obra é uma tese de mestrado que o Sérgio Buarque defendeu na Escola Livre de Sociologia e Política que nenhum historiador e ninguém praticamente conhece e que hoje seria impossível de ser lida mesmo estando aqui no arquivo do SIAC porque o mimiógrafo álcool borrou praticamente a grande maioria das páginas e eu tive um trabalho de um ano e meio de reconstituição completa dessa obra e acho que isso de novo acho que faz com que a gente tenha condições de oferecer para a cultura brasileira e para a nossa sociedade legados intelectuais de fundamental importância e até hoje continua alimentando o sonho de fazer o caminho da tese de Sérgio Buarque eu gostaria de essa tese se chama elementos formadores da sociedade portuguesa na época do descobrimento e eu gostaria de percorrer o caminho original que o Sérgio Buarque fez indo atrás de um Portugal que estava no cerne da nossa descoberta e eu quero fazer esse caminho de volta a tese de mestrado está recuperada eu já estive visitando arquivos de Gênova e de Veneza e de Roma porque muita da pesquisa que o Sérgio Buarque fez da Lisboa da época dos descobrimentos foi feita em arquivos de mercadores e viajantes italianos que frequentaram o porto de Lisboa eu fiz esse trabalho e gostaria de dar continuidade a esse trabalho inclusive aqui na Unicamp eu acho que a Unicamp deve ser o lugar que ofereça essa oportunidade para que um Sérgio Buarque pouco conhecido possa vir a ser conhecido e dessa experiência que eu acho que a história a história do Brasil viveu com a minha geração essa renovação toda essa transformação e toda essa valorização da história na formação da cidadania no Brasil em vários campos de consolidação das identidades dos novos sujeitos é a minha meta escrever já nessa minha atual fase profissional eu gostaria de escrever sobre essa época assim como eu escrevi a ruptura do silêncio dos vencidos e meu novo projeto que eu estou praticamente concluindo concluindo e que vou me dedicar nos próximos anos será justamente estudar essa época de grandes rupturas e de revisões radicais no campo da história e das ciências sociais que a universidade brasileira viveu a partir dos anos do meados dos anos 60 para os anos 70 até os anos 90 do século 20 acho que essa é a minha maior motivação para continuar as minhas curiosidades e vontade de buscar caminhos novos para o conhecimento histórico existem algumas experiências pessoais que enquanto historiador eu considero muito relevantes por aquilo que diz respeito ao papel que eu pude desempenhar e me dedicar para a área de conhecimento da história eu tenho uma lembrança muito muito boa do ano de 1975 quando a associação nacional de história teve como presidente a professora Deia Fenelon que era docente do departamento de história daqui da Unicamp ela me convidou para ser diretor da revista de história da associação brasileira de história essa experiência foi muito importante porque eu fui tomar o lugar na direção da revista de nada mais nada menos do que da professora Alice Canabrava uma historiadora importantíssima da história econômica do Brasil e que durante anos dirigiu a revista brasileira de história e eu me recordo que quando me tornei diretor da revista brasileira da história eu tomei a decisão de mudar os rumos da revista e tornar a revista brasileira de história uma revista temática e durante o período que eu estive na direção eu organizei quatro números mas ficou muito famoso principalmente o primeiro número que era a capa era a capa era uma um desenho de um jornaleiro do jornal A Lanterna Anarquista e o título da revista chamava-se A Luta Trabalhadores essa revista tem uma importância muito grande para os historiadores lá tem traduzido nós traduzimos aqui na Unicamp com a ajuda dos nossos colegas de departamento professor Stella Bresciani professor Ítalo Tronca professor Michael Hall nós traduzimos um texto de um amigo nosso historiador Peter Lornbog historiador americano que escreveu um texto que foi um paradigma para a história também dessa nova história que se chamava Todas as montanhas atlânticas estremeceram que era a circulação das ideias radicais nas fronteiras entre a Europa e as Américas que era o mar como os navios circulavam e traziam as ideias radicais da Europa até as Américas as colônias americanas isso foi um momento também extremamente significativo não é não é por acaso que isso foi em 1985 86 em 88 o CNPq liderado pelo Clodovaldo Pavan que era professor aqui da Unicamp e que estava junto com o Ministério da Cultura cujo ministro era Celso Furtado resolveram fazer um grande movimento editorial editorial e de congressos e simpósios sobre os 100 anos da abolição da escravidão e os 100 anos da república no Brasil e eu fui um dos membros dessa comissão e fiz questão de dizer que a personagem mais importante que essa comissão poderia ter como representante de uma nova história para o Brasil seria o historiador Eric Hobsbawm e eu o trouxe aqui para a Unicamp eu acho que foi pela primeira vez o Hobsbawm esteve a convite de uma universidade brasileira falando para os nossos estudantes dialogando com os nossos professores e acho que junto com ele vieram muitos outros historiadores importantíssimos que estiveram no departamento de história David Montgomery da universidade de Yale ex-operário das fábricas de Detroit que se tornou um autodidata doutor em história do trabalho esteve aqui entre nós durante um semestre que nós trouxemos eu acho que foram anos tão diferentes e tão significativos que eu acho que essa história ainda precisa ser melhor investigada investigada pesquisada para sabermos e podemos avaliar os impactos que essa nova historiografia e que as ciências humanas dessa época tiveram para a formação da sociedade brasileira é uma pena que durante um período de entrevista é muito pouco muitos ficaram muitos muitos colegas amigos ficaram sem a devida consideração porque eu acho que professores como Maria Estela Bresciani professor Ítalo Tronca professor Michael Hall e tantos outros do meu departamento eu não teria conseguido tudo aquilo que eu consegui se não tivesse havido a contribuição e o carinho e a amizade e a colaboração deles sem eles com certeza todas essas essas palavras que eu disse sobre a minha experiência profissional não teria sentido eu acho que uma dívida muito grande a muitas pessoas acho que a área das humanidades das ciências sociais na Unicamp que a gente teve pouca oportunidade de explorar nesse depoimento que afinal de contas uma vida em uma hora é pouco tempo mas o IFIX está na minha memória e está na minha formação de maneira muito profunda e tenho dívida não só com a área de história mas com todas as áreas do IFIX da filosofia da sociologia da ciência política da antropologia e também da economia porque eu fiz parte de um IFIX que a economia o departamento de economia fazia parte do IFIX então foi através desses amigos colegas que nós renovamos o IFIX foi uma referência fundamental na constituição das ciências humanas do Brasil e para a formação da sociedade civil brasileira para o confronto a resistência contra a ditadura e para a formação de uma sociedade civil democrática isso eu acho que é uma dívida que o meu instituto que eu devo eu devo ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas essa minha formação mas não tivesse convivido num ambiente tão rico tão cheio de contradições mas de inovação de ideias muito daquilo que eu mesmo conquistei não teria sido possível sem o apoio sem a inspiração mesmo de muitos colegas que conviveram comigo durante toda essa minha trajetória Música Obrigado.